e aí é o e o o o e o Todo dia mano, todo dia mano, rapaz, tá tá se armando, tá tá se armando, mais um ano, se você pegar e... Ah, safadinho... Ai pai, para, ai... Eu não posso... Deve pausar na cabeça dele mano, rapaz, esse fogão aqui vem aqui, eu disse para ele, pega esse fogão, pega esse fogão para você, roga fora, no lixo lixo, joga no lixo, o cara, um lixo, vou te falar, hein cara? Vou te falar mesmo, viu? O cara... Nem é isso Entendeu? Mas eu vou pegar esse fogão galera Entendeu? Se inscreve no nosso canal, dá essa força Não custa nada vocês ir lá Entendeu? Se inscrever, comenta Beleza? É isso aí Que bom aqui Tinha pica de madeira Só besteira Não aguento não, meu Deus do céu Fugou aperrado demais Fugou aperrado demais Mas vou tentar Vou tentar, vou botê-lo na p*** O cara, mano O cara faz, viu? Não É, aí já é palhaçada Por isso que eu tô dizendo que ele vai pegar o fogão Bicho apresado agora De montar aí meus piássicos E agora, meu Deus do céu Se der mal, galera Fui falar do cara, mas o fogão apresado na minha Ai, fui estrupado Hum, boiola Eu vou agradecer Tchau, mano Mayra estar